Vamos lá, vamos classificar agora esse tipo penal. Sujeito ativo, qualquer pessoa, né? Eu gosto de colocar sempre um militar. Por quê, professora? Porque são crimes praticados contra o dever funcional, então via de regra, o nosso foco é um militar, tá bom? O sujeito passivo é a administração militar, este crime admite somente a modalidade dolosa, não admite-se culpa, ou seja, aqui não há espaço para a culpa, tá? Não há espaço para a culpa. Uhul, não há espaço para a culpa, ok? Ô, professora, mas se sim, então o funcionário, ele se enganou, ele abriu uma correspondência que não estava destinada ali ao setor dele, estava destinada para ele, ou ele recebeu ali na instituição onde ele trabalha duas correspondências, recebeu várias correspondências, e viu que ele tinha uma endereçada para ele, ele falou, bora, separou, pegou aquela correspondência na cabeça dele, que era a dele, tá? Pegou a correspondência e separou do lado direito, pegou as outras correspondências, reservou do lado esquerdo, falou, beleza, agora eu vou entregar essas correspondências para os setores específicos, né? E depois eu venho e leio a minha correspondência, pafou, entregou, sentou, abriu. Quando ele abriu, ele viu que não era a correspondência dele, que era uma correspondência, na verdade, encaminhada para a instituição onde ele trabalha. Ele falou, putz, e agora? Pratiquei crime 325? Não! Tá livre! Não praticou o crime 325? Por quê? Porque a conduta dele foi culposa, e esse tipo penal não admite a modalidade culposa, ok? Isso é maravilhoso, o direito penal é incrível, por quê? Porque se um tipo penal não admite a modalidade culposa, e o agente pratica o crime na modalidade culposa, qual é a consequência? O fato é atípico, a conduta ela é não criminosa, ok? Então, se por engano, o funcionário devassa, ele abre, né? Devassar é abrir, é rasgar, ele abre, ele rasga uma correspondência, culposamente, né? Culposamente, porque essa correspondência, ele pensou que era dele, mas não é, ele não pratica crime algum. Ou seja, para responder para o 325, o autor tem que saber, ter consciência, ter conhecimento, o quê? que essa correspondência não lhe pertence, que ela é destinada, ou foi expedida, pela instituição militar, ok? Vamos lá, a conduta, elemento subjetivo, objetivo é a violação ou divulgação indevida, né? De correspondência recebida ou expedida pela instituição militar, e o impedimento, o quê? De comunicação. Os elementos, os objetos jurídicos e material, objeto jurídico, né? O Estado visa proteger, o Estado visa tutelar o quê? O sigilo, nas correspondências, a nossa garantia aqui, constitucional. Ou seja, o sigilo das correspondências, tem previsão constitucional, e infraconstitucional. Essa previsão infraconstitucional, ela está onde? Ela está tanto no nosso CP, Código Penal Comum, como no nosso CPM, nossa legislação penal especial. Bora! E o objeto material, recai sobre o quê? essa conduta criminosa, né? A conduta criminosa vai recair sobre as correspondências, e também, galerinha, sobre a comunicação, tá? Vai recair sobre as correspondências, e sobre a comunicação. Momento consumativo, dá-se com a violação, dá-se com a divulgação, dá-se com a divulgação, com a violação, bem como consuma-se no momento do impedimento de comunicação. Ok? A tentativa, ela é admissível? Sim, ela é perfeitamente admissível. Imagine o nosso funcionário, lá da instituição militar, que tem em suas mãos uma carta, né? Uma correspondência, uma carta, uma correspondência, pessoal, destinada à instituição militar, né? Destinada à instituição militar. E aí, no momento que ele está, defasso, no momento que ele está abrindo, ele pega para abrir, pega aquele instrumento, né? Ele é muito cuidadoso, ela é enxerida, curioso, mas cuidadoso, ele pega aquele instrumento para abrir. Quando ele põe a pontinha para abrir, o colega chega e o surpreende, ele para. Crime tentado. Ok? Então, a tentativa, ela é perfeitamente admissível. Ok? Este aqui, então, é o crime do curioso, nós vamos agora para o crime do fofoqueiro. Qual que é o crime do fofoqueiro? É o 326, violação de sigilo funcional. Bora! Olha, tem uma coisa tão interessante nesse tipo penal, mas muito interessante, gente. Muito legal, muito legal. Conforme eu já disse, galerinha, estudar direito penal, ainda mais penal militar, é muito melhor do que comer brigadeiro, né? Muito melhor do que comer chocolate, muito, muito, muito melhor. Vamos lá, então. Olha só. Violação de sigilo funcional. Este crime aqui, ele tem uma particularidade que eu vou destacar junto aqui com vocês. Então, bora aqui, ó. Violação de sigilo funcional. Então, veja bem, este crime aqui, ele não importa tão somente em violação de sigilo. É violação de sigilo funcional. Professora, por que sigilo funcional? O que que significa esse violação de sigilo funcional? Esse sigilo funcional significa o seguinte, que o agente só responde por essa violação de segredo, se ele tomou conhecimento do conteúdo sigiloso no exercício da sua função. Isso mesmo. Isso é muito importante. Muito importante. Memorize isso. Preste bem atenção que eu vou repetir. Ok? Violação de sigilo funcional. Para que o agente responda pelo crime do artigo 326, é indispensável, é impreterível que o sigilo violado tenha chegado ao conhecimento, esse conteúdo sigiloso, tenha chego ao conhecimento do autor deste crime em razão do exercício da sua função. Do contrário, não há que se falar no crime do artigo 326. Peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Ó, significa que o funcionário da instituição militar ou militar somente responderá por violação de um sigilo se ele tomou conhecimento desse fato sigiloso em razão da função que ele desempenha. É isso aí. Fechou. Perfeito. Ah, muito bem. Então, se ele tomou conhecimento desse conteúdo sigiloso, mas de maneira aleatória, nada tem a ver com a sua função, e aí ele divulgou esse sigilo, ele então não pratica o 326. Não. Não pratica o 326. Para o agente militar ou funcionário da instituição militar responder pelo crime do artigo 326, ele tem que ter violado um sigilo do qual ele teve conhecimento em razão do exercício da sua função. Se a divulgação de um fato sigiloso nada tiver a ver, nada tiver a ver, nenhum nexo com a função que ele exerce, não há que se falar do crime do artigo 326. Essa é uma particularidade bem importante que eu preciso que vocês tomem nota, que vocês compreendam, que vocês memorizem. Tá? Então, vamos lá. E este creminho aqui, tá? Este creminho aqui, do fofoqueiro, ele pode ser realizado de duas maneiras, tá? Este creminho, ele pode ser realizado de maneira direta, tá? ou de maneira indireta. De maneira direta, de maneira direta, quando o próprio funcionário, de maneira direta, ele fala, tá? Ele conta, ele divulga, ele diretamente revela, ele mesmo, tete a tete com outra pessoa, ele apresenta, ele fala, ele divulga, ele mostra o conteúdo sigiloso. Essa é a prática do crime, de maneira direta, na conduta de revelar, revelar o fato, de que tem a ciência, em razão do cargo ou função. revelar o fato, de que tem ciência, mas tem ciência, de qualquer maneira? Não! O fato sigiloso, que ele tem conhecimento, é razão do quê? É razão do cargo? É razão da função? e que deva permanecer em segredo. Segredo. revelar a ação, ok? Então, ele não pode revelar. Ó, certo? Ou, se ele não revela, de maneira direta, o fato sigiloso, que ele tem conhecimento, e razão do cargo ou função, qual é a outra maneira, de praticar o crime? Ele facilita a revelação, tá? De maneira indireta. Como que ele pratica este crime? De maneira indireta. Facilitando, facilitando, a, revelação. Esse facilitando a revelação, galerinha, é o mesmo que, também, podemos usar outro termo, é oportuniza, ok? Ele oportuniza, oportuniza, a terceiro, essa revelação. Ele oportuniza, a terceiro, essa revelação, né? Ele sensa que a caneta caiu. Olha só, imagina, que ele tem um documento sigilógico, tem lá um relatório, que ali, neste relatório, tem fatos, puxa, sigilosos, tá? O que ele faz com este relatório? Ele deixa este relatório, sobre a sua mesa, com a porta, de sua sala, aberta, sabendo que há pessoas, transitando, entrando e saindo, da sua sala. Ele está, diretamente, contando o segredo, a essas pessoas? Não! Mas ele está facilitando, a sua revelação, porque qualquer um, pode chegar, ó, tomar conhecimento, do que está, escrito ali, naquele relatório. Tomar conhecimento, do conteúdo, sigiloso. Quando ele assim age, ele pratica este crime, mas na modalidade, indireta. Facilitando, oportunizando, o conhecimento, desse sigilo, para outras pessoas. Ok? É facinho, né pessoal? Também, galerinha, também, é um crime o quê? É um crime subsidiário, é um tipo penal reserva, porque a pena, ó, detenção de seis meses, a dois anos, se, tá, se, o fato não constitui, crime mais grave. Ok? Se não constitui, crime mais grave. tá? Agora, se ele revela, né, este segredo, a troca de vantagem devido, ou exige uma vantagem devida, nós podemos ter outros crimes em tela, mais gravosos. Diante disso, o 326, vai ceder espaço, para o crime mais grave. Sempre assim, tá? quando você vê no tipo penal, a partícula condicionante C. Ok? Então, as condutas, são duas pessoal, ó, as condutas são, revelar, ou, facilitar, a revelação. Quando ele revela, ele pratica este crime, de maneira direta, tá? Revelar é o mesmo que contar, propagar, falar aos quatro ventos, né? Soprar aos quatro ventos, uma informação sigilosa. E quando ele facilita, ele pratica este crime, de maneira indireta. Ele oportuniza, ele favorece, para que terceiros, tomem conhecimento, deste conteúdo sigiloso, tá? Ou ainda, ele conversa sobre um fato sigiloso, né? As portas abertas, com as portas abertas. Ou, conversa sobre um fato sigiloso, diante de qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Então, ele pode também estar, o que? É, facilitando, né? A revelação deste segredo, e não, literalmente, revelando. Agora, se ele senta numa mesa de bar, né? E aí, começa a conversar com o garçom, contando todos os fatos sigilosos, ele não está facilitando, ele está revelando, tá ok? Agora, se ele senta em uma mesa, com outro militar, né? Em um local público, para tratar, ambos, né? Tratarem deste assunto sigiloso, mas conversam em tom alto, eles não estão propriamente revelando, mas eles estão facilitando a revelação, porque pessoas ao seu redor, podem tomar conhecimento deste assunto sigiloso. Então, a definição desse tipo penal. O tipo penal, sob análise, consiste na conduta do funcionário público, da instituição militar, tá? que em razão do cargo, tem conhecimento, ele tem ciência, de fato, que deva permanecer em segredo. E, dolosamente, que não há espaço para a culpa, dolosamente, revela esse segredo, ou facilita a sua revelação. Assim, pode-se afirmar que é um crime que pode ser cometido de modo direto, ou de modo indireto, ok? Ah, professora, então voltamos aqui. Se este crime admite somente em modalidade doloso, é isso mesmo. E, por uma negligência, por um esquecimento, por um esquecimento, o militar deixa sobre a sua mesa, né? Fora do envelope, um documento sigiloso, e outras pessoas tomam conhecimento disso, né? E aí, ele pratica o crime não, por quê? Porque ele não ajuda de maneira dolosa, ele ajuda de maneira culposa, mas isso deve ser comprovado, tá bom? Então, vamos lá. Agora, observação, olha só. Deve, isso aqui que nós já falamos bem no início da aula, mas para ficar reforçado aí, no seu material de estudo, tá bom? Olha só, deve-se existir, deve existir um nexo causal, uma ligação, tá? Direta, entre o exercício funcional e o conhecimento do segredo, conhecimento do fato sigiloso, para fins de configuração do delito em tela. Ou seja, para configurar o 326, o que é que eu preciso? Eu preciso de exercício funcional, mais conhecimento do segredo, mais conhecimento do sigilo. Aí, aqui, galerinha, olha só. Geralmente, nós trazemos exemplos, né? que configuram o crime que nós estamos estudando. Agora, eu trouxe para vocês um exemplo que não configura o crime, tá? Que não configura. Nós vamos trabalhar no exemplo contrário, e assim você também consegue memorizar. Olha que interessante, olha esse exemplo. Militar, encontra sobre a sua mesa, militar, encontra sobre a sua mesa, envelope, desculpe, ignorem esse encontro aqui, tá? Tá duas vezes. Ah, então, eu vou começar a leitura novamente, ó. Exemplo, de como não praticar o 326. Militar, encontra sobre a sua mesa, envelope, contendo uma prova de concurso, e apresenta para seu colega, esse conteúdo. Neste caso, a revelação do segredo, a revelação deste sigilo, não tem, não tem, nexo causal com a função que o militar exerce. Assim, não há que se falar do crime em tela. Ok? Então, olha que legal. Imagine, lógico, imagine que vai ter um concurso, né? Para uma promoção, uma prova, para uma promoção, dentro da instituição militar. Ok? Para você galgar aí mais um patamar. Tem a repartição, tem o setor, tem as pessoas responsáveis, né? Por confecção, por aplicação desta prova. eu sou militar e nada tem a ver com isso. Estou estudando para esta prova, nada tem a ver com isso. Não estou envolvida, a minha função não diz respeito à elaboração, aplicação dessa prova, de modo algum. E eu chego, sobre a minha mesa, tem um envelope. Eu abro este envelope. A hora que eu vejo, é uma das provas, né? É o exemplo, né? É a cópia da prova que vai ser aplicada neste concurso. Eu chamo a minha colega e falo, olha, faz favor, minha colega ou meu colega, falo, olha aqui, olha aqui, sobre a minha mesma prova, da que vai ser aplicada daqui a uns dias. Eu revelei, sim, um fato sigiloso a uma colega, mas nada tem a ver com a minha função. Pratico o crime 326? Não, ok? Não pratico. Mas, mas, imagine que eu estou responsável pela elaboração desta prova e eu pego esta prova e mostro para um colega. Aí sim, aí eu tenho 326. Por quê? Porque eu tive conhecimento deste conteúdo sigiloso em razão da função que eu estou desempenhando. Fechou, galerinha? É isso aí o nosso artigo 326. Me desculpem, eu espirrei. Me desculpem. Olha só, seguindo, seguindo, avante, em frente, porque a vida não para. Ó, vale observar que trata, isso aqui é aquela observação de um crime subsidiário, ok? Vale observar que trata de um crime subsidiário ou tipo penal reserva. Então, se o fato não constitui, ou seja, tipo penal reserva, se o fato não constitui crime mais grave. Aí aqui, aquilo que nós falamos. Se o agente exige uma vantagem para revelar o segredo, nós já estamos diante de concussão, tá? Crime mais grave. Então, o 326 cede lugar para o 328, ambos do Código Penal Militar. E a mesma regrinha nós aplicamos, pessoal, tá? A mesma regrinha nós aplicamos para o 305, tá? Que pode ser que o funcionário receba uma vantagem devida para revelar ou facilitar a revelação deste segredo. Então, corrupção passiva é um crime mais grave que violação no sigilo funcional. Então, violação no sigilo funcional cede lugar para a corrupção passiva, porque a corrupção passiva é um crime mais grave. Como que nós visualizamos a gravidade de um crime? Visualizamos a gravidade de um crime por meio da sua pena, tá? Então, nós pegamos as duas condutas criminosas e vamos examinar as penas em abstrato. Qual tiver pena mais severa significa que este crime é o mais grave. Então, a gravidade de um crime ela é mensurada, ela é revelada, ela é medida, ela é conhecida pela pena aplicada a ele, tá bom? Pela pena em abstrato, a pena prevista em lei. Vamos lá, então. Agora, a nossa classificaçãozinha rotineira normal do nosso tipo penal. sujeito ativo é qualquer pessoa militar, recai sob a administração militar, só tem espaço para o dolo não admitem modalidade culposa, então, se o agente revela este segredo culposamente, o fato é atípico, ok? O elemento objetivo é revelar ou facilitar a revelação de conteúdo sigiloso que teve conhecimento, né? A razão do cargo ou função que desempenha. Este crime, ele visa tutelar, proteger, guardar, salvaguardar a inviolabilidade das informações sigilosas, né? E o objeto material recai sobre o que essa conduta criminosa? Ela vai recair sobre o segredo revelado. Sendo assim, próxima classificação, momento consumativo. Quando que este crime está consumado, pronto e acabado, né? No momento em que a gente realiza ou que ele facilita, né? A divulgação do fato sigiloso, causando prejuízo à administração militar, né? E a modalidade tentada? Nós vamos admitir tentativa neste crime? Sim, galerinha, tá? Em que pese ser um crime formal, ok? Admite-se sim a modalidade tentada. Imagine que o funcionário deixe sobre sua mesa, né? O relatório contendo fatos sigilosos. ele deixa dolosamente sobre sua mesa pra facilitar, pra proporcionar, pra oportunizar a terceiros o conhecimento daquele conteúdo sigiloso. Ele deixa sobre sua mesa e sai de fininho. Quando ele está na porta, seu colega chega e fala opa, aquele não é um documento sigiloso? Você não pode deixar exposto dessa maneira. Modalidade tentada. Ok? Vencemos então o crime do artigo 326 327 muito bem! O artigo 327 é o artigo 328, tá? São condutas que elas estão descritas, pessoal, tanto 327 quanto 328. Elas estão descritas tanto no Código Penal Militar como na Lei de Licitações e Contratos. A nossa Lei 8666 de 93, né? Ô leizinha, ô leizinha, né? Que via de regra temos que estudar para concursos públicos. Nossa! Mas ainda que é uma lei de fácil compreensão, né? Então, as condutas do artigo 327 e do artigo 328 estão descritas além do Código Penal Militar, também na Lei de Colicitações. Nesse sentido, o que que acontece? Nós temos, né? O Decreto-Lei, Decreto-Lei 1001 de 69 que descreve as condutas do artigo 327 e do artigo 328, ok? Ah! Quando o Decreto-Lei ele foi publicado não existia ainda a Lei de Licitações, né? Ou seja, essas condutas elas foram previstas no CPM antes mesmo de existir a Lei de Licitações e Contratos. Em 93 foi publicada esta lei. Então, com a publicação desta lei em 93 surgiu a dúvida e aí essa Lei de Licitações e Contratos de 1993 vai revogar os artigos 327 e 328 do Código Penal Militar? Sim ou não? Não! 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 Ok? Tanto é que no bloco anterior nós respondemos uma questão falando que não, né? Tinha uma das sentenças se eu não me engano da última questão que afirmava que a Lei de Licitações e Contratos de 93 né? Ela revogava os artigos 327 e 328 do Código Penal Militar e nós respondemos como errada e nós acertamos tá? Então em que pese em que pese nós temos uma lei específica específica que trata tá? de licitações e contratos e essa lei específica ser posterior ao decreto lei que traz o CPM não há que se falar em revogação dos artigos 327 e 328 do CPM ok prof não há que se falar em revogação mas e diante de um caso concreto eu vou aplicar o CPM ou vou aplicar a Lei de Licitações você vai aplicar o Código Penal Militar por quê? porque o Código Penal Militar é uma legislação especial ela se sobrepõe a Lei de Licitações e Contratos opa por que que ela se sobrepõe a Lei de Licitações e Contratos em razão dessa particularidade aqui ó ó em razão dessa particularidade que é a violação do sigilo de proposta de concorrência ela vai afetar diretamente interesse da Administração Militar então se afeta diretamente interesse da Administração Militar nós temos aqui uma especialidade que vai se sobrepor a Lei de Licitações e Contratos então diante da Conduta Praticada então se funcionário da Instituição Militar se o Militar pratica a Conduta do 327 e do 328 nós não vamos aplicar a Lei 8666 de 93 nós vamos aplicar o Código Penal Militar o Código Penal Militar ele é especial ele se sobrepõe a Lei de Licitações por que? porque essas condutas visam causar prejuízo à Administração Militar Belezinha? Belezinha Captou? Captou? Salva essa informação aí guarda ela agora deixa eu falar outra coisinha pra vocês tá? vamos trabalhar junto agora que aí nós fazemos uma leitura do 327 e 328 de maneira mais rápida tá? porque tudo que falamos o 327 aplica-se ao 328 também olha só agora essa regra de prevalência tá? ela só diz respeito ela só é válida quando nós estivermos diante de um conflito aparente de norma entre CPM e 8666 ok? se nós estivermos num conflito aparente de norma Código Penal Comum e Lei de Licitações a Lei de Licitações vai prevalecer sobre o Código Penal Comum por quê? porque o Código Penal é uma legislação ordinária é uma legislação comum tá? e a Lei de Licitações é uma legislação especial agora o nosso decreto-lei do nosso CPM não é uma legislação comum é uma legislação especial é duplamente especial por quê? porque ela prevê o quê? prejuízos à administração militar então olha só professora eu tenho aqui CP e 8666 porque o CP também descreve essa conduta tá? o Código Penal eu tenho CP e 8666 qual que prevalece? 8666 prof eu tenho CPM e 8666 qual que prevalece? CPM fechou? vai por mim essa que é a regra válida ok? agora bora aqui galerinha olha só é devassar o sigilo de proposta de concorrência de interesse da administração militar ou ou proporcionar a terceiro interessado o desejo de defassá-lo ok? ou proporcionar a terceiro né? o ensejo ou oportunizar a terceiro que abra que invada que tenha o conhecimento indevido dessa proposta que a terceiro que tiveram de novo a terceiro que tiveram que tenha tranquilidade por favor de ir as pessoas